Música A comissão mista que vai regulamentar a ampliação dos direitos dos empregados domésticos se reuniu no Congresso Nacional. Entre as propostas está a redução dos impostos pagos sob o valor do salário, de 23% para 17%. Os parlamentares pretendem regulamentar os direitos até 1º de maio, dia do trabalho. Um dos pontos com maior aceitação é a criação de uma única guia de recolhimento com todos os encargos. Chamada de Super Simples Doméstico, a guia vai reunir a contribuição do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e do Seguro Obrigatório contra Acidente de Trabalho. Ainda não há consenso sobre a porcentagem de contribuição do INSS, nem da multa do FGTS paga em caso de demissão sem justa causa. No caso do INSS, uma das propostas é reduzir a contribuição do empregador de 12% para 8%. Já a multa do FGTS cairia de 40% para 10%. Se a proposta for aceita, os patrões vão pagar 17% do valor do salário em encargos trabalhistas. A dinâmica do trabalho doméstico é diferente da exercida pelos demais trabalhadores. Por isso, o principal desafio da comissão deve ser solucionar questões trabalhistas que ainda causam dúvidas nos patrões, como adicional noturno e sobreaviso. A ideia da EPEC, a ideia da Emenda Constitucional da Igualdade, é criar condições de preservar o emprego e de dar condição à família brasileira de ter prestação do serviço. Então nós temos que ter muito cuidado nessa regulamentação.